Se, Denise Dresser, por aí devemos de ter, em qualquer momento, as declarações desde tribuna, perdão, desde o podio no Senado da República de Xochitl Galvez, que segue aferrada, que ela quer fazer de reportera, que quer ir à manhã, vamos ver e ouvir o que disse Xochitl Galvez. A ver se o temos por aí em qualquer momento, é a senadora do PAN, Xochitl Galvez, que disse que os direitos devem garantizarse mais além do discurso, presentou uma iniciativa, disse, para que as autoridades que difundam informação em programas ou conferências de prensa, como a manhã do presidente, estem obrigadas a respeitar os direitos. Ou seja, pois não que não servia a manhã, pois não que não, a manhã era nada mais, que é um, não sei, que vamos a ver e ouvir, vamos a ver e ouvir. A principios de diciembre, o presidente Andrés Manuel López Obrador, durante sua conferência mañanera, me adjudicou palavras que nunca pronuncié. Por tal motivo, ese mesmo dia, le enviou uma carta solicitando-le mi direito de réplica, la cual foi rechazada ao dia seguinte por o próprio presidente da República, dizendo que fora a qualquer outro noticiero, porque ele não me daria esse direito em sua conferência mañanera. A negativa do presidente... Eu vou mandar desde aqui um, 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 um chamado, o meu querido Jairo, a... a... Notem o meu sarcasmo, eh... A... A Jesús Ramírez Cuevas, o vocero presidencial, para que dejen passar a... a a a a a a a querida Xochitl Galvez com uma só condição, que se ponga a sua disfraz de dinossauro, se não, que não a deixem entrar, meu querido Jairo. Eu acho que seria muito bonito ver ela outra vez enfundada nessa maravilhosa que é o mais simpático que ela fez nos últimos anos é que a mim se me parece incrível que é ela que eu considerava inteligente e cotorra e agora convertida em isso e mais ela burla todos os dias alguém saca sua foto de ela denunciando algo na Procu na Fiscalia sobre qualquer coisa contra Piqué porque não lhe fez uma grosería a Shakira e se burlan de ela todo o tempo e o pior de tudo é que parece que nadie lhe ha dicho que se vai na mañanera lhe vai llover lhe vai dar lhe vai dar uma leção que nunca vai olvidar lhe vai exhibir que ganas tem de que lhe exhibam de que de veras lhe haga o ridículo como lhe ha pasado a todos os que han pasado por aí já vimos vimos a a a a Denise Dresser que nada mais sonreia e que não acertava realmente a a a ser um 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 pronunciamento se queira lógico então o mesmo o mesmo lhe vai passar a a Xochitl por que tem esse ânimo por que quer que que lhe tenha vergonha mas e se vai que de acordo contigo que vai con esse disfraz ou com um do Dr. Simi a ver qual funciona então o único que lo único que me queda claro é que esta mesa de diálogo se ha convertido en uma mesa tan incómoda é mais nem a mesa com Jaime Hernández e Paco Cruz para analizar o caso Gaciel não provocado tantas reacciones como a de esta noite Ramiro Soler eu acho que deve ser primo de Chumel Torres ou não sei Vicente Serrano chingas a tua puta madre minha mãe que culpa tem doña mina está descansando déjela em paz mas mas mas